Música Divórcio continua com a gente gente, conta a história de um ex casal de advogados Cecília é vivido por Suzy Regue e Jurandir, papel de José Rubem Chachá Se divorciaram há alguns anos e desde então nunca mais se viram O hilário reencontro acontece por motivos mais que profissionais Numa ação de divórcio de outro casal A candidata a celebridade Bruna Prado, papel de Natália Rodrigues E o jogador de futebol Cacau Melo, papel de Pedro Henrique Moutinho E Cecília que representa o jogador, enquanto Jurandir representa a modelo No entanto, as queixas dos seus clientes são exatamente as mesmas Vamos conferir mais Divórcio no Cine Cultura Doutor, eu jogo nas Europa desde que eu sou de menor Mas esse jogo foi muito difícil Só que o grupo estava unido, cada um querendo dar o seu melhor de si Conforme as orientações do professor Jesus Cristo abençoou meu chute, eu fiz um gol Que todo mundo diz até hoje que foi um dos mais bonitos dos últimos tempos Ah, eu sei! Foi aquele que você fez do meio do campo A senhora viu? Golaço? Ah, aliás, um jogaço Eu só não entendi a terem dado título de melhor gol pro Messi Meu! Bem, gente, hoje o programa está muito especial Sabe por que? Ela está mais loiríssima do que nunca Ela passou já pelo Cine, não estava tão loira Mas agora está loirérrima, loiré Vou falar até, dá o pé, loira Não vou fazer isso Suzy Rego, linda Suzy, que delícia Que bom, que bom que você gostou Esse aqui eu dei de presente pra minha personagem Doutora Cecília Freitas Da peça Divórcio Aliás, sejam muito bem-vindos Estamos aqui no Teatro Raul Cortez Com a peça de voz, com a comédia maravilhosa do Franz Kepler Então, esse aqui foi um presente pensado pra ela Porque ela é uma mulher arrojada, audaciosa É o ar mesmo, aquela mulher que chega falando rápido, agiliza tudo Ai, mexe com o cabelo, é cheio de decisão ou indecisão Mas enfim, e ótimo, pra mim, excelente Porque é muito prático, é muito fácil de fazer A peça, eu não saio do palco o tempo inteiro, uma hora e dez Com muita, com muito dinamismo, então ajuda muito Ajuda muito, porque eu posso suar, a vantagem, dou só uma disfarçadinha assim Cabelo curto é bem prático Se bem que lá em casa teve uma rejeição total Por que, gente? A implicância com as loiras não é? Não, nenhuma O Fernando, minha marida, adora uma brasilidade, um cabelão, um cacho E eu falei pra ele, agora aproveita essa outra moça, divirta-se um pouco Você é casado com uma atriz, dorme com a loira, acorda com a morena, né? Não, e ele, como ator, sabe disso também E ele fala, não, se você tá tão feliz assim Tá tão feliz por dar esse presente pro seu trabalho Eu também fico contente Mas os gêmeos, cadê o cabelo escuro? E eu falo, ó, o cabelo escuro foi passear, não voltou, daqui a pouco volta E um deles falou, mãe, eu prefiro o seu cabelo azul Eu falei, tá bom, olha aí, já tá uma dica Pro próximo acordo, fazemos azul, não é? Suzy, essa peça, um comentário, crítica, o público adorando Eu acompanho o Otávio, eu converso com o Otávio, às vezes pelo Facebook Ele casa lotado, alegria Tanto que hoje, infelizmente, ele não pôde estar aqui presente Mas aquela alegria dele com o trabalho, com o divórcio Você vê a realização dele, como tá explodindo E a primeira comédia do Franz, né? É, o Franz foi muito feliz E dessa parceria toda, né? A produção da Baobá, do Ed Julio E essa direção do Otávio O Otávio que vem se esmerando cada vez mais Gosta demais do gênero comédia Ele acreditou desde o início das leituras Quando nós duvidamos, o Chachá, eu, Pedro Henrique Moutinho, Natália Escuta isso aí, é meio que inviável Ele dizia, gente, você tem que fazer Tem que experimentar, tem que provar E assim, realmente, nós acreditamos Muito, mas muito mesmo E ele sabe disso Desse resultado tão positivo Ao trabalho do Otávio Martins como diretor Ele foi ousado Ele foi desafiador Mas sempre muito divertido Ele dizia, eu, eu sei Eu estou ensaiando vocês Eu estou vendo E aí ele teve, poxa, a generosidade De chamar todos os funcionários Da produtora da Baobá Para assistir Colegas, amigos Colaboradores Credores Inimigos É sempre bom ter inimigo por perto, né, Sousa? Ou se é, Cris Ou assim, é melhor amigos Mas enfim Mas assim, na verdade Nós fomos sentindo que Puxa vida, que legal Nós estamos afinados Estamos conectados E é realmente assim O texto é muito moderno É de fácil identificação E é realmente Sem nenhum Grande julgamento É De um riso fácil De um riso Limpo Puro Preciso E realmente É um trabalho Bastante árduo Nós ensaiávamos muito E tinha coisas Às vezes que assim Puxa, mas eu já estou fazendo Ele dizia Não Não, já fizeram melhor E vamos fazer Nós vamos afinar esses instrumentos Porque o que nós queremos É realmente agradar O nosso público E aí quando fazemos Um espetáculo Com uma casa lotada Eu vou é E que as pessoas Ficam tão felizes E gratas E que às vezes nós temos Eu vou te falar Sem nenhuma modéstia Às vezes nós temos Seis, sete aplausos Em cena aberta E as pessoas dizendo Puxa, olha aqui Eu vim Eu saí da minha casa Às vezes com chuva Com trânsito Olha, eu quero que você Saboreie Que você experimente Porque realmente Para nós também É um Poxa Nossa, dá um bem estar Sabe? Dá uma grande alegria Nós temos o apoio De toda uma equipe técnica Deslumbrantemente afinada Um cenário lindo, né Se você olhar É muito legal Toda hora ele surpreende Nós aprontamos muito De um lado De outro Trabalhar com o Chachá Porque o Chachá É uma pessoa que não tem Humor É o Chachá, né É, e o Chachá é ótimo Porque o Chachá É desafiador Ele não é Ele tem uma inquietude Ele tem uma Ele está sempre Contestando coisas Que só enriquecem, entendeu Então o Chachá É um colega daquele Que está sempre renovando Aqui o nosso frescor A nossa energia no palco Ele é contestador Ele é inteligente Ele é generoso Então é um cara Que não sossega O Chachá É, e outra Uma coxinha muito gostosa Com pessoal bem bacana Extremamente responsável Sabe do dever que é Nós apresentarmos um ótimo espetáculo Um ótimo entretenimento Para o público Então aqui Tudo, tudo, tudo Tudo que aqui é imaginado Que seja feito Ah, nós fazemos à vontade Nós improvisamos Sem nenhum problema Não, tudo aqui Ele é testado É aprovado Pelos colegas Pela equipe Então ninguém aqui Sabota ou surpreende O outro Porque a peça É feita para lá Aqui, né O público gosta disso Esse carinho Tem muito respeito Muito respeito Nós já tivemos Assim, lógico Nós estamos vivos Já tivemos aqui Situações Meio que inusitadas Mas você sabe Todo mundo Tão, tão antenado Tão ligado Sempre E assim que deve ser É lógico Suzy, para trabalhar com humor Tem que ter o time certo Porque para entreter as pessoas O tempo todo E você saber também Que é o seguinte Nós estamos contando uma história Tem momentos em que Parte dessa história Pode ser extremamente engraçada Para uma plateia E não ser tão engraçada Mas uma separação ainda Exatamente Então detalhes de um divórcio Pessoas que se desencontram Que se reencontram Tem gente que jamais Quer ver o ex Encontrar no tribunal A Cecília Deve ter ficado louca Na vida Pois é Ela jamais imaginaria E outra assim As mini surpresas Também são muito saborosas Porque muitas coisas Quem fica sabendo É a plateia E os personagens ainda não Então Isso é muito bom Quando eles se sentem Participantes Eles se sentem cúmplices E muitas vezes Torcedores Tem gente que grita aí Fazer um convite Para quem está em casa Suzy Claro Olha Nós estamos aqui No Teatro Raul Cortez Em São Paulo Estamos às sextas-feiras 21h30 9h30 da noite Sábados às 21h 9h da noite Domingo às 19h Que é 7h da noite Deu para entender? Sexta-feira 9h30 Sábado 9h Domingo às 7h Estamos aqui E estamos Eu, a Suzy Rego A Natália Rodrigues O Pedro Henrique Moutinho O José Rubens Chachá Sob a direção Do Otávio Martins Com um texto De Franz Kepler Da Divorce Uma comédia Que, olha A única coisa Que tem na separação Mesmo É na peça Porque nós vamos ficar Grudadinhos Coladinhos Inseparados Palavra de loira Obrigado Obrigado Doutor O meu cliente Quer resolver isso O mais rápido possível Não, a minha cliente Também Não, desculpa O colega Tá me parecendo Muito cansado É isso? É, com esse corre-corre Os gêmeos Estão me matando Ah, eu sei O dia que eu preciso Treinar a perna A panturrilha Nossa Meus gêmeos Me matam É isso aí Peça Divórcio No Cine Cultura José Rubens Chachá Chachá Não tem como A gente não se matar De rindo de espetáculo Que coisa ótima O Jurandir Tem bem perfil do Chachá Aquele humor gostoso Como que vai fazer Esse trabalho Como que está sendo Fazer esse trabalho Olha, eu nem sei Como é que eles me pagam ainda Porque eu me divirto tanto Que se não me pagasse nada Eu estava tão feliz quanto Porque a comédia realmente Ela chama o público É um ping-pong Com o público constante Porque as risadas Os aplausos Se sucedem o tempo todo E está sendo um prazer Ver a casa crescendo A cada dia Já estaremos com casa cheia E está cada dia melhor E o estilo do humor Do Franz é totalmente diferenciado Ao mesmo tempo Ele lida com as situações Ela comete situação Que é gostosa Todo mundo acaba se envolvendo E a resposta do público É imediata também Sim, são situações Que inclusive Suscitam piadas Novas a cada dia Quer dizer Nos permite Improvisar também Em cima do tema Que por si só Já é muito divertido Então Como é um assunto Muito pertinente Muito Muito do nosso dia a dia Você abre o jornal Abre a internet Você vê esses casos De casamentos Super rápidos Assim E o público Se identifica com isso Procura ler Quem é um Quem é outro Identifica os personagens Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Isso é extremamente grato Fazer um convite Quem está em casa Então Chachá Divórcio Teatro Raul Cortez Venha ver o divórcio No Raul Cortez Olha Sexta Às nove e meia Sábado às nove E domingo às sete da noite Quer dizer Olha Você não tem o que O que reclamar Porque tem um belo estacionamento É fácil chegar Tem metrô Tem ônibus Dá para vir a pé Porque é um teatro central Tem ar-condicionado As poltronas são ótimas E a peça Não precisa nem falar A peça está muito boa Venha Obrigado Chachá Obrigado a vocês Doutora Eu jogo nas Europa Desde que eu sou de menor Mas esse jogo foi muito difícil Só que o grupo estava unido Cada um querendo dar o seu melhor de si Conforme as orientações do professor Jesus Cristo abençoou meu chute Eu fiz um gol Que todo mundo diz até hoje Que foi um dos mais bonitos Dos últimos tempos Ah eu sei Foi aquele que você fez Do meio do campo A senhora viu Golaço É isso aí gente Falando com o que é Sou limpinho Eu faço a linha do ator limpinho Porque eu tomei banho depois do espetáculo Gente você pensa que é ator do sol Fica tomar banho depois do espetáculo né Isso Trabalho é duro É só três dias por semana Mas é difícil Pedro como que está saindo fazer o Cacau Esse jogador de futebol Cheio de comentários inteligentes Envolventes antes de tudo Como que está saindo esse trabalho Descredado Ah foi muito difícil Me preparar intelectualmente Para isso né Estudar muito Ler muito Nossa cara que só lê Shakespeare né meu Já fez seu Shakespeare no palco já? Já 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 fez o Shakespeare Mas olha Isso aqui é dimensão pura cara É ficar assistindo Noticiário esportivo Vendo Olha o que o cara fez Eu vou fazer igual Eu vou levar isso para a peça É aquela fama de 15 minutos A gente fala essa questão de fama Que o cara totalmente despreparado né Pega de surpresa A sorte de esportista Estoura Estoura Vira um sucesso E é um resultado bem isso mesmo Acho que Teve alguém Algum personagem Que inspirou Não querendo queimar ninguém Lógico Não Acho que Quem assiste a peça Não vai lembrar de nenhuma história Não De nenhum jogador De verdade Tem uns dois ou três Que dá para você sacar É Mas acho que tem um pouquinho De quase todos eles né É assim É um pouquinho daqui Um pouquinho dali Mas é um trabalho gostoso esse né meu Cara É o melhor trabalho do mundo É o melhor trabalho do mundo Pensa Eu Eu passo o dia dando risada Véi Chego aqui Chachá Suzy Natal Eles dão show de bola É divertidíssimo A gente fica rindo em cena O mais difícil É ficar disfarçando Da plateia Que a gente está dando risada Lá em cima Você fica fazendo Cara de séries E eu vi que no final você sofreu Ah Às vezes não dá Às vezes escapa uma coisinha ou outra Mas não Mas a gente toma bronca Quando a gente está risada Mas o humor é um humor saudável Por mais que a gente fale brincadeira Umas coisas outras Mas o humor é a inteligência do humor Uma coisa que você Cansa de pegar aquela coisa pastelão Onde não te faz você se envolver Nem com o personagem ali Mas tem aquela pegada Que o público Toda hora se encontra A gente fica e se diverte ali né Acho que Nessa peça aqui Todo mundo conhece uma história assim Ou já viveu uma história parecida Então a identificação é muito rápida né Tem essa coisa da piriguete Do jogador de futebol Do divórcio Que é um saco Quem for É aquela complicação Que todo mundo passa né Então a empatia acontece assim né Então tem As pessoas torcem Você vê pô Hoje a plateia está torcendo Mais pra um Mais pro outro É muito gostoso cara É muito legal E o resposta do público Crítica antes de tudo né Crítica elogiando o trabalho Acho que o ator é ótimo né É Não A crítica por enquanto Recebeu bem Que pra mim é uma novidade Você não pagou a crítica da caraca Não né Pra mim é uma novidade A crítica não falar mal de mim Estou achando lindo Nossa É uma brincadeira Não acontece Não mas assim Aqui a gente tem a resposta imediata As vezes acontece A gente tem a resposta imediata Do público né Ainda bem que o diretor Está lá em cima Não está vendo tudo isso Você faz a piada Se entrou Os caras deram risada Agora Quando eles dão risada Todo dia Tem um dia que não dão Você fala Fiz alguma coisa errada Em geral a gente fez É muito técnico o trabalho É difícil assim É um tempo muito certinho Por mais que tenha improviso Existe o ensaio Existe um roteiro Seguindo ali o tempo todo né Tem cara Fazer comédia é dificílimo É dificílimo É tempo É sutileza Assim É complicado velho Ele acha que a gente acredita Acho que quem tem em casa Ficou na dúvida Fazer um convite Quem tem em casa Pedro Venham assistir ao divórcio A gente tem cartaz aqui No Teatro Raul Cortês Sextas às nove e meia Sábado às nove Domingo às dezenove Bom horário Todos os dias Pode vir Estacionamento fácil Tudo fácil Estacionamento no prédio Você chega e estaciona Sobe e vê a peça Depois pega o levador E vai embora Paga antes Vai embora Paga de entrar né Explica também Obrigado Pedro Valeu Valeu Obrigado Chegamos ao final De mais um Cine Cultura Lembrando você Temos evento Atibaia Folha Mulher Realiza um grande encontro No dia 20 de março Que você vai conferir No Cine Cultura em breve Semana que vem Tem muito mais Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Tem o blog Cineculturatv.blogspot.com E o Twitter Cine Cultura e Cine Cultura TV Um grande beijo Até semana que vem Com muito mais Cine Cultura We're going up Up, up, up And up, up We're going up 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 Up, up